Sei que é o Fampa, hoje cê tá na rampa No verso cê desanda, por isso tá de bobeira Você tá na rampa, na mesma que o Khan rompe Primeiro eu rompo MC, depois eu rompo as fronteiras Truta, você tá ligado que cê não encaixa Por isso cê desencaixa, me mando com a ruaça Cê não é sagaz, porque você não é haikai Mas aqui você já haikai, que é temporada de caça Volta pra casa, cê não embraza Por isso que rimada agora o Khan já te atrasa Fazendo freestyle, cê nunca anima o baile Por isso que essa daqui já é até a faixa de casa E a faixa de casa, por isso cê não embraza Rima do agora eu mato na improvisação Eu não sou boy, mas o verso que te corrói Em questão de estrutura de rima, eu tenho um casarão Coisa linda Ô louco, e aí Fampa? Tá dando pra escutar legal Só a confirmação Tá dando, tá dando, tá dando Só a resposta é Vem então, vem, 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 vem Minha rima pode causar alucinação Eu nunca vou viver de ilusão A vitória eu faço uma alusão Só que com o beat e os seus versos Eles nunca casarão Você pode falar até de casarão Mas eu não tô na mansão Sou destemido igual mansão Então prestar atenção, só tem uma solução E agora é claro que eu dou minha explicação Você falou que na rampa você já rompe Só que o Fampa faz a rima Eu não espero que tu bronque Eu meto bronca, tipo bronx Mas você vai perder agora Vai depender agora da lata Eu fazendo rima, sua pupila já dilata Desculpa falar porque o seu sangue é de barata Pra combinar com a rima Sua que é muito chata Ai, caramba, filhote Mano, os caras veio brabo, fi Na moral O Kahn veio uma referência pesada Do Raikaze ali Tamo junto, irmão Satisfação total Satisfação total Porra, pesado Vamos ver quem ganhou Esse primeiro round Quem ganhou Fampa, vou te passar uma visão cabulosa Cachorro Fale comigo, brother Kahn te venceu no ataque, tá ligado? Ui Vou ter que ralar Eu vou te passar uma visão Nada está perdido, cachorro Tá ligado? Imagina que tu é o Goku, cuzão Tá ligado? Eu sou o Goku Junta aquela energia Ah E aí, DJ AD Vem geral Manda sangue no chat Manda aquela energia da casa de vocês Que é alguém que dama agora O Fampa tá com as mãos pra cima Na casa dele Recebendo toda a energia Desse universo emanador Vem que vem Hum Ela está vindo E quando ela vem Não dá bom, hein, Kahn Cuidado Oxi Aí, pode começar Vai vir e vai voltar Deixa eu aumentar aqui o volume do beat Que me ensinaram agora Aumenta o volume do beat Rock on Rage Beat Yeah, yeah É só construção Causando espanto Meu nome é Lucas Mas não é sobre o santo Presta atenção Aqui no que eu tô falando Você é o Khan Oliver Khan Ronaldo acertando no canto Ui Olha para mim Vê como é que faz Não era assim Construindo rímel Sou sagaz Eficaz Despicaz Por isso eu não desisto Hoje, infelizmente Você é pregado De Cristo É Eu não represento os antes Ou até o após Eu já rimo aqui durante Você não é meu algoz Eu sou competente Inteligente Você é negligente Não foi suficiente Por isso fala Rua é nóis Eita porra E aí Khan Vem daquela forma braba Cachorro Na humildade Amassa, padrinho Uuuu Cascu 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 Eu, eu Cê não é decemido Igual maçom Por isso rimando Agora você não segura o baque Você é decemido Igual massa Melhor colocar a mão na massa Que no primeiro round Você não respondendo É um ataque Eu sou Ronaldo acertando No canto Por isso rimando Eu sou sensei Realmente eu acerto no canto Por que cê tá validando O gol que eu marquei Acho melhor você marcar Por isso que agora Eu já mato no free A rua é nóis Mas não é você Já que cê não ataca Cê só faz pensado Contra o som Mesmo assim não é bom de ouvir Fruta Você tá ligado Por isso que eu já mato Fazendo pisar E você não quer nem mobile Por isso rimando Agora isso daqui é ultimato Você falou que a internet ia voltar Por isso rimando Eu mato no improvisado Ela vai voltar Mas não vai bater Isso é bate e volta Tô acostumado Fruta Você tá ligado Deixo desligado Por isso você não é sacai Arrombado Você é um cruçado Eu vou te bater E você não vai voltar Nunca mais Vou dar outro nome Para o bate e volta Por isso rimando Eu já faço a escolta Faço pisar E eu já animo o baile Por isso rimando Daqui cê não volta Fruta Você tá ligado Por isso rimando Você já esclou Isso daqui é bate e volta Termina a minha escolta Termina aí A escolta Achei o seu corpo morto Eita porra Maluco chegou na flousada Cês viram né família Volta aí certo Número 1 Pra quem gostou das rimas do Fampa Que foi quem começou esse round Número 2 Quem gostou das rimas de Khan A votação já tá do meu lado aqui Porque o Khan ganhou de 2 a 0 Fampa satisfação colar Segurei Segurei Porra Fanta menor Mano Tu foi Teve um desempenho assim Horribilante Não Teve um desempenho Tipo assim Excepcional Na primeira fase Tá ligado cachorro E agradecer mesmo Ih eu que agradeço Posso dar uma palavrinha aqui? Lógico Até duas Três Sete Eu queria te convidar Para a quarentena Ó Tô Brotante Coisa linda Então Próximo domingo Se o senhor estiver disponível Vai que vai Muito obrigado aí Pela Oportunidade De coração mesmo Salve Khan Salve geral que tá participando aí Da live Interagindo Votando Tamo junto Ton no O T T T T T T T T T Legenda por Sônia Ruberti